As práticas anticompetitivas que eventualmente ocorram, discriminação, desrespeito ao consumidor, devem ser tratados no âmbito da legislação existente de defesa econômica, nossa nova legislação antitrust e os programas de proteção ao consumidor. E ainda, desde que preservados os direitos à privacidade dos usuários, os provedores de conexão, da mesma forma que os provedores de aplicação, deveriam ter o direito de realizar a guarda e fazer o uso consentido dos registros de acesso e, a partir daí, poder criar soluções novas ou modelos novos e oferecer isso ao mercado. Mais uma vez, nós estamos falando de um negócio de rede em que quanto mais uso, mais valor temos para todos.